A quarta-feira deve ser de predomínio de sol, apenas com poucas variações de nuvens na maior parte do Alto Uruguai Gaúcho. Não há previsão de chuva para esta quarta-feira, mas a somar, meteorologia alerta para que as pessoas fiquem atentas, pois o tempo pode mudar a qualquer momento, neste inverno que está tendo uma grande variação de temperatura, principalmente na região norte do estado. Em Erechim, a mínima nesta quarta-feira deve ser de 9 graus, já a máxima fica nos 22. Em Aratiba, a mínima será de 13 e a máxima de 23. Em Viadutos, mínima de 10 graus, máxima de 20. Previsão do tempo na TV Bom Dia, oferecimento Solar Imóveis, compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis.